Direto da redação de volta, vamos falar de esporte com o Rafael Perubon. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão em casa também. Vamos começar falando aí do Mundial de Balonismo, o que está acontecendo aqui em Rio Claro. Ontem o Rafael, ele não voou, mas foi uma aventura, Rafael. Ah, foi uma aventura, viu, Poliana? Eu não sabia se a gente estava lá no Mundial de Balonismo ou numa prova de rali, alguma coisa do tipo, porque a gente foi acompanhar passo a passo da prova e, olha, a gente foi parar em cada lugar aqui das redondezas de Rio Claro, viu, Poliana? Vamos ver, então, como é que foi essa aventura do Rafael Perubon e o Anderson Amador. A região inteira está de olho no céu de Rio Claro por causa do Mundial de Balonismo e a nossa missão é acompanhar uma equipe desde a decolagem no Aeroclube até o pouso, sabe Deus onde. Ontem à tarde, os pilotos tinham dois alvos para acertar. Importante aqui é precisão. Quanto mais perto do alvo, mais pontos. Por isso, é bom conferir o mapa para ter uma noção de onde a prova vai passar. A gente, como equipe de apoio, a gente já vai dando suporte em terra para o piloto, falando para ele como é que está o vento aqui embaixo, se tem algum balão em cima dele, se ele pode subir e passando algumas informações para ele conseguir chegar nesse alvo dele. Mas nesse tipo de modalidade, tão fundamental quanto o piloto e o navegador, é o pessoal que vai em terra firme. Vamos seguir o pessoal do piloto Amarildo Tosi. Balões levantados, todo mundo voando. São mais de 60 na disputa. Chegamos ao primeiro alvo. Cada um estaciona onde dá e, assim que o piloto conclui a etapa, corre todo mundo seguindo o balão. Onde vai parar, ninguém sabe. Onde tem uma passagem, lá está a caminhonete. Parece até prova de rali. Levanta a poeira, passa pelo canavial. Em um campeonato de balonismo, é fundamental que a equipe de apoio esteja sempre atenta e acompanhe o piloto aqui de baixo. Por isso, essa equipe que a gente está seguindo, ela parou nesta área rural de Rio Claro. Aguarda agora com que o seu piloto passe pelo alvo e siga a prova até o final, até a hora do resgate. A gente vai por um caminho e quando vê um não vai até o balão, a gente acaba pegando o outro para chegar lá. A imagem é de cartão postal, mas chega de olhar para o alto, é hora de levantar mais um pouco de poeira até o momento da descida, que foi bem tranquila. Bom, e o balão que a gente estava acompanhando, olha só onde é que ele veio parar, onde ele desceu. Desceu aqui no meio do canavial, na zona rural de Rio Claro. Claro, agora ele já está sendo murcho, é o balão número 2. E foi um pouso tranquilo, ele pousou aqui no canavial e agora a equipe de apoio já está auxiliando. A gente teve a felicidade de fazer uma prova boa e estamos muito contentes com o que aconteceu no voo. Essa é a Luana, a navegadora da equipe de Amarildo. Suas contas foram precisas e ao final da prova, todo mundo ficou satisfeito. Nós não fomos também no primeiro alvo, mas acredito que a gente conseguiu se aproximar bem desse segundo alvo e fazer uma pontuação muito boa dentro do limite de tempo. Missão cumprida, né? Missão cumprida, a gente agora... É só a parte mais difícil, que é guardar o balão, né? O bicho é grande, mas a gente tem uma equipe boa, vai rapidinho, a gente guarda tudo e vamos embora. Muito bem, quase um rali. Quase um rali, você falei que era quase um rali, vocês não acreditaram, eu estou vendo só. Bom, agora a minha missão aqui é colocar a equipe dentro de um balão para trazer uma outra perspectiva, porque muda tudo, viu, Rafael? Muda tudo, aí sim. Tira essa sensação, essa adrenalina e é só a paz de espírito e o céu e o maçarico vindo lá em cima. Exatamente, tomara que não caia em algum quintal por aí, né? Não, 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 super tranquilo. Mas da última vez, você se lembra que estava previsto para a gente voar no balão no Campeonato Brasileiro que teve recentemente, só que bem no dia que estava agendado para a gente e o tempo não ajudou. Nós estamos com sal de brigadeiro, hein? Pois é, tomara. Mas estão falando que vai mudar o tempo? Espero que não no dia que a gente vá. Pois é, pois é. Bom, a gente tem também a classificação do Mundial até o momento. Isso mesmo, a classificação até o final de ontem aponta e o Dai Fujita do Japão em primeiro lugar. Aí vamos ver se eu acerto o nome do austríaco aqui, hein, Poliana? O Gerald Sturzlinger, é isso mesmo? Ai, olha, vou ficar devendo. Ele está em segundo lugar. O terceiro colocado é o Stefan Zerbele da Suíça. Esse nome já é bem mais fácil da gente falar, né? E o brasileiro melhor colocado é o Lupercio Lima, que está em quarto lugar, viu, Poliana? Vamos esperar o resultado, então, das provas de hoje para a gente poder atualizar. Então, à tarde também foram apenas duas provas, né? Ontem à tarde duas provas. A gente também mais pela manhã. E amanhã foram cinco. Então, aí são mais pontuações. Esse placar, na verdade, a classificação vai mudando bastante. Certamente agora com as provas do período da manhã já deve ter mudado, porque nós tivemos cinco provas pela manhã. A direção de prova determinou um fly-in, também uma prova virtual, um alvo declarado pelo piloto, além de alvos declarados pelos juízes. Então, veja você que são cinco provas só agora pela manhã, que certamente já foram encerradas. E agora, na parte da tarde, o pessoal vai decolar. Vamos saber de onde daqui a pouco, né? O pessoal sempre fica na dúvida, Rafael. Vamos reforçar isso aqui. Os voos dos balões no Mundial acontecem sempre, né? Independente do campeonato, se é brasileiro, se é mundial, eles acontecem sempre no mesmo horário por causa das condições climáticas. Então, sempre são dois voos por dia, se não tiver nenhuma intercorrência aí do clima, uma chuva inesperada, ou como teve outro dia, um voo treino cancelado por causa dos ventos, né? De uma frente fria passando por aqui. Mas estando tudo bem como está até o momento, sempre dois voos. Um logo cedinho, aí precisa sair da cama bem cedo. Seis horas da manhã, né? O briefing é às seis, os voos em torno das sete, sete e meia. Então, os pilotos voam por volta das sete, sete e pouquinho, e outro por volta das quatro da tarde. Agora, o local, aqui a gente não consegue determinar, não consegue avisar com muita antecedência, porque depende aí da prova, exatamente. Exatamente, o tipo de prova. Ontem, por exemplo, saíram todos de lá do Auro Clube. Ontem foi um voo coletivo, a gente não sabe se nós temos um outro voo coletivo, mas fique atento, então, a programação, a internet, principalmente o Facebook, a Confederação tem uma página que vai atualizando e também na Claretina FM que a gente passa para vocês se terá um novo voo coletivo. Mas o Auro Clube, sempre algum piloto... Sempre tem alguma coisa, até porque o abastecimento é ali do lado, ali no estádio do Chimitão. E é interessante, porque, por exemplo, ontem, como largaram todos juntos, decolaram todos juntos, em alguns alvos, por exemplo, ontem foram dois alvos, mas teve alvo que o piloto passou reto, ele preferiu nem arriscar e ganhar tempo e fazer um outro com mais precisão, mais tranquilo. Então, tem todas essas estratégias também que as equipes, os pilotos vão traçando no decorrer da competição. Então, é muito curioso, viu, Poliana? Eu, particularmente, achei bem bacana, principalmente devido a essa precisão que eles precisam ter durante os voos, durante até mesmo o planejamento, né, de como vai ser o voo. Tem gente que ainda pensa que o balão subiu e ele está lá conforme Deus quer. Mas não, tem muita tecnologia envolvida, muitos equipamentos, o apoio da equipe, né, que fica no solo, que fica a equipe de apoio fazendo todo esse trabalho. Então, é um voo bem planejado e está ali tudo dentro das regras que precisam acontecer. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, afinal, o balonismo, ele empolga a gente, né? Empolga, é muito bonito, né? São milhares de pessoas que estão indo lá ao Aeroclube todos os dias. Pois é, então, acaba empolgando até a gente aqui também. Falar um pouquinho de basquete agora, foi anunciado ontem, então, a contratação de mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista e do NBB. Isso mesmo, Poliana. É o Ala Pivô Álvaro que tem dois metros e dois de altura, 31 anos e ele é bem experiente, viu? Seu último clube foi o São José, a gente tem aí imagens do Álvaro, com o técnico Marcelo Tamião, também com o secretário de esportes o Reginaldo Breda, que afinal de contas é quem, né, dá o ok para a contratação, dá o aval, né, quem paga também, né, Poliana? Pois é. Então, tá aí, esse é o Álvaro, ele que jogou por último no São José, onde disputou os NBBs de 2011, 2012 e também de 2013. Você acha que vem ainda novos reforços, Rafael? Então, após a chegada do Lucas Tischer, né, na semana passada, conversando com Marcelo Tamião, ele disse que esperava uns dois reforços, então, chegou mais um, agora acredito que falte um. Ele dizia que ele precisava de um ala e de um armador. Vamos ver quem é que vem, se vem esse armador. Armador, Micheira, norte-americano. Brandon Brown seria o primeiro nome aí dessa lista, né? Agora, resta a gente saber como é que está a negociação com ele. A gente sabe que a prefeitura estava negociando, sim, com o Brandon Brown. Agora, precisamos ver em que estágio que está, se há chances, de fato, do Brown vir e reintegrar essa equipe de basquete do Rio Claro. Bom, a gente vai continuar acompanhando as novidades do basquete, né? Acompanhar os treinos, a chegada aí do novo atleta para trazer para você os detalhes aqui no Direto da redação. Lembrando que o campeonato começa em 7 de agosto, então, logo, deve estar pintando por aí essa última contratação. Por essa semana ou semana que vem, quem sabe? No máximo, no máximo. Bom, a gente fecha a programação de hoje falando de Seleção Brasileira, afinal de contas, a CBF confirmou o que já era esperado, já todo mundo dizendo Dunga como técnico da Seleção Brasileira. Exatamente. E o novo técnico, na verdade, é o novo velho técnico, né, Polianelli? Dunga está de volta. Está de volta, a Seleção Brasileira, e ele diz que tem como meta resgatar a boa imagem da equipe após a eliminação vejatória lá para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. O Dunga foi apresentado agora de manhã lá na sede da CBF no Rio. Ele que vai ter como auxiliar o Andrei Lopes, que é conhecido como Cebola, com quem ele já trabalhou lá no Inter de Porto Alegre após a passagem dele pela Seleção na era de 2010, na era da Copa de 2010, conhecida como Era Dunga e tal. Vamos ver se agora era Dunga a segunda parte, né? A missão. Vamos ver o que vai dar isso. Ele disse que não viu apenas defeito, não, coisas ruins apenas na Seleção durante a última Copa. Vamos ver o que ele vai aproveitar, né, se é que dá para aproveitar muita coisa desse legado aí, Copa 2014, e o que ele vai mudar. Tem muita coisa que a gente fica na dúvida, né, Poliana, de como vai ser o Dunga. Por exemplo, como vai ser o relacionamento dele com o Neymar, que era um jogador que era muito pedido na Copa de 2010 e ele deixou de fora. Então, será que ficou... Como será a relação dele com a imprensa, que ficou estremecida. Exatamente, principalmente com a Rede Globo, que não queria ele de jeito nenhum, né, porque houve atritos, ele não dá privilégio. Nessa parte, o Dunga, ele é bom, porque ele não dá privilégio para um, para outro, tratamentos iguais. Olha, boa parte das enquetes está apontando que o torcedor é contra a vinda do Dunga. No Facebook, olha, eu estava vendo uma postagem do técnico Paulo Roberto, ele está defendendo o Dunga, viu, Poliana? Está defendendo? Está defendendo o Dunga, dizendo que fez um bom trabalho e que o brasileiro precisa parar com essa história e querer imitar os outros, que tem que... Mas, enfim, o Paulo Roberto tem uma posição bem clara, ele diz ser favorável do Dunga até pelos números, porque, de fato, se a gente for pegar os números do Dunga, a frente da seleção, o aproveitamento dele não é ruim, é um bom aproveitamento. Mas isso me incomoda, viu, Rafael? A gente se basear só em números? Nós tínhamos números contra a Alemanha, números contra a Holanda, números e números... O Filipão também tinha um bom número. E a gente ficou em quarto lugar com a partida da Alemanha só jogos ruins. Só jogos ruins. Então, eu acho que no futebol, o futebol não é uma ciência exata, que você fala, não, eu jogo desse jeito. E se colocar muito de forma exata, com muita estratégia, todo mundo conhece e já não tem mais novidade nenhuma. Tem tudo isso. São coisas que o seu Dunga vai ter que resolver, ele vai ser muito bem pago para isso, por sinal. Já foi anunciado o salário? O salário ainda não vazou. Na verdade, anunciar eles não vão. Geralmente vazam. Mas a imprensa descobre. Mas não é pouco, a gente sabe disso, ele vai ganhar bem para ter essa missão de levar a Seleção Brasileira a, na verdade, resgatar a boa imagem da Seleção Brasileira que o Filipão parecia que estava conseguindo resgatar, mas que depois desse papelão contra a Alemanha acabou deixando essa rusga muito grande. Bom, nós vamos ter quatro anos para acompanhar essa história, essa novela, Brasil, futebol, Seleção Brasileira e saber como é que o Dunga vai lidar com os problemas porque eles existem, então aí não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Lembrando que nesse meio do caminho tem ainda os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro que é a Seleção Sub-23 que disputa, geralmente é o mesmo técnico da Seleção Principal. Em 2008 foi o Dunga que foi lá para Pequim, foi eliminado pela Argentina. Em 2012 foi o Mano Menezes em Londres, perdeu a final para o México, mas para as Olimpíadas de 2016 o técnico vai ser o Galo que é o técnico das categorias de base. Não será então há muito tempo que vinha sendo o técnico da Seleção Principal. Desta vez não será. Muito bem, muito obrigada Rafael. Até amanhã. Valeu Poliana, uma ótima tarde a todos. Amanhã a gente se vê se Deus quiser. Até lá. O diretor da redação fica por aqui. Uma boa tarde para você.